Música No conjunto residencial do Quitongo, em Bras de Pina, na zona norte do Rio, no final da noite desta quinta-feira, uma criança de 11 anos e um homem de 43 foram atingidos por balas perdidas. Segundo informações, os criminosos atiraram na direção do bar, onde estava um cabo do batalhão de choque, identificado como Anderson, que morreu no local. O cabo Márcio e o Gabriel se... Minha cabeça Um lado que quer ficar com você, um outro de dificuldade Se eu soubesse o que fazer, pra tirar você da minha cabeça Um lado que quer ficar com você, um outro de dificuldade Mas acontece que meu coração não é de papel, é sua voz e as palavras me apagam A minha mentira veio no céu, tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida, que está aqui lá em vão E está tirando... O que você está voltando? O que você está ouvindo? Eu vou, eu vou, durante tanto tempo... Eu vou dar até uma receitinha aqui Eu estou no canja, sexta-feira A minha canja leva cenoura e robelas É... azeitona verde... ele não está ouvindo o que eu estou dizendo Viu? Não... Azeitona verde... Toda canja leva... Azeitona verde e robelas... Arroz, evidentemente... Pente de frango desfiado e uma pitada de massa de tomate pra dar uma cozinha... Vem menino... Quando ela está pronta aí vem o charme da coisa... Isso não é correto? Não... Abro um ovo em cima... Ela está ferrendo... Ovo em cima... Ovo em cima... O que é que eu vou pegar? Ovo... Aí eu... Não... Essa você não conhecia? Não... Essa não... É... É... É só... Receitinhas do Mario... É... Receitinhas do Mario... Daqui a pouco tem o gol da saudade... São nove horas e cinquenta e seis minutos... O Rio de Janeiro tem uma saideira do golo... Minha saideira, Birra... Hoje eu vou fazer o seguinte... Rapaz... Essa saideira... Eu vou hipotecar... Não vou hipotecar... Solidariedade... Porque eu também... Seria demais... Porque não estou na mesma situação... Sim... Da pessoa que se sente prejudicar... Mas eu vou registrar... Aqui o protesto... Do deputado... Mineiro... Do PMDB Mineiro... Nilton... É... Conhecido como... Nilton... Ele está reclamando... Ele reclamou inclusive... Na semana passada... Na Comissão de Viação e Transportes da Câmara... Do excesso de aviõezinhos particulares... Que estão no espaço aéreo... Brasileiro muito... Particularmente nesse percurso... Belo Horizonte... Contagem... Betim ali... Brasília... Essa área ali do Centro-Oeste... Essa área onde ele circula mais... Ele diz que ele não está conseguindo chegar com o aviãozinho dele... Ele entra em filas... É... Em aeroportos... Que são muito mais demoradas... Do que as próprias filas de embarque dos voos comerciais... A diferença é que ele fica sentado dentro do aviãozinho dele... Na fila... Para decolar... Para autorização da torre... Enquanto a gente... Fica na fila de embarque mesmo... Tem que passar... Mostrar documentos... Essas coisas... Mas o... Deputado de Educação... Foi governador... E tudo... Está aqui registrando... A sua reclamação... Porque... Como dono do avião... Ele até tem que estacionar... Mas tem que ir na fila... Para decolar... E ele falou... Qual o problema... De possuir... Um aviãozinho... Mais chato... Ele também falou isso... Mostra a coluna... Ele não disse... Qual o problema... Problema nenhum... E tem direito... Todo mundo tem... Eu por exemplo... Tenho meu aviãozinho... Aquele papel... Não entra em fila... Não entra em fila... Não entra em fila... Não entra em fila... Não precisa de autorização... Da torre... Da torre de controle... Não é isso... Aliás... Não vai avião nenhum... Não vai aeroporto nenhum... É verdade... Mas é isso aí... Até próximo... Até próximo... Até... Se quiser... Por falar em avião... É... Eu ontem assisti... Na hora do... Canal Brasil... 76... Porque a internet... É... Um documentário... Não é novo... Sobre a Panela do Brasil... Panela do Brasil... Eu procure ver... Muito bem feito... Muito bem feito... Sou de práxis... Do práxis... Que fez... Com vários... Não é novo... Não é novo... Não é novo... Por que que...